Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Chame-me Diego, vivo em África, em Moçambique. E hoje estou aqui com mais um vídeo muito top da nossa amiga. Parece que ela impressionou, eu sempre estou a trazer vídeo dela, tá pessoal? Estamos aqui com mais um vídeo da nossa amiga cubana. Certamente pessoal, qual é o salário mínimo e o que você compraria com esse salário mínimo em Cuba? Porque em Moçambique, pessoal, você não compra nada com salário mínimo, tá pessoal? Hoje vai ser esse vídeo. Se você já gostar pelo título de vídeo, se inscreva, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com a sua família, com o seu amigo, com o seu cachorro, eu do seu lado e de tudo que você deve fazer para este vídeo possa chegar nas mãos de muita gente, tá pessoal? Ainda também pessoal, quero te pedir que desde já me siga nas redes sociais que eu serei muito grato a você e que eu continue sempre fazendo o que você tem feito por mim para o canal ser muito grande, tá pessoal? Desde já, compartilhe e não se esqueça de poder me ajudar a entender de cada dúvida que eu deixei logo nos comentários. Se tu quer ver um vídeo sugerido, é só comentar. Eu vou fazer seu vídeo com todo amor, tá pessoal? Bora, gente! Não vai embora, porque hoje eu vou trouxer um vídeo muito informativo. Eu sei que muitos de vocês ainda não sabem ou não tem noção de qual é o salário mínimo em Cuba. É uma pergunta muito frequentada aqui nos comentários do YouTube, também é muito frequentada. Olá, quando eu coloco em queijo de perguntas lá no meu Instagram. Então, hoje eu decidi vir aqui, pessoal, e trouxer para vocês, ó, vou mostrar tudinho aqui para vocês. O dinheiro de Cuba, olha aqui, ó, minha coleção, na verdade não é minha, do meu irmão, mas enfim, vou estar falando para vocês hoje sobre o salário mínimo, né, e médio, e mostrando também para vocês. O dinheiro de Cuba é bem diferente, parece do Brasil, da América, de Nova Iorque, até de Moçambique. Parece que é muito diferente. De Moçambique, pessoal, para quem não conhece, né, é só pedindo um comentário que eu vou te mandar no Instagram ou no WhatsApp. O dinheiro cubano que talvez você não conhecia. O objetivo do vídeo de hoje é vocês ficarem sabendo o que um cubano pode comprar com esse salário mínimo em Cuba. Ou seja, comida, as redes pessoais, né, o que a gente precisa para sobreviver num mês com um salário mínimo, né. Deixa só rolar esse vídeo, porque vocês vão ficar chocados. Sério, muito chocados. Pessoal, já a gente tocou vários assuntos, né, sobre o país, só que esses assuntos de salário mínimo e das coisas que a gente pode comprar no mês, acho que a gente ainda não falou direitinho. Então, hoje, no vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês detalhadamente qualquer coisa, qualquer pergunta. Eu sempre falo para vocês, deixa nos comentários, porque para isso estão os comentários, né. Para vocês fazerem perguntas, fazerem comentários, críticas, construtíveis. Enfim, aqui embaixo nos comentários, você pode deixar qualquer pergunta que eu vou lá responder. Se eu não respondo, se eu não vejo, né, é outra pessoa ver e responde também. Mas antes de começar esse vídeo, eu sempre peço para vocês já se inscreverem em meu canal, apertando o seu botão vermelho que você está vendo na tela e ativando o sininho. Para quê, pessoal? Para você não se perder nada das coisas que eu estou postando ultimamente, tá bom? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo. Vou começar mostrando dinheiro cubano, o preço cubano para vocês, bora lá? Olha aqui, primeiramente temos um preço, é como se fosse um real. Mas vale menos que um real, porque pelo menos com um real, aqui você pode comprar várias coisas. Olha em Cuba, esse aqui, gente, não dá para comprar nada. Acho que dá para comprar um copo de frigueira. Aí está escrito banco comercial, comercial não, central de Cuba. Uau, que bom. Uma bala, sei lá, um pão, uma bolacha, sei lá. Agora não dá para comprar nada. Três peças cubanas aqui, como vocês podem ver, representa aqui o Che Guevara, tá bom? Ele é tudo vermelho, com esse detalhezinho aqui em verde. A nota de cinco, não se fala bilhete, né? Estou acostumada a falar bilhete, mas se fala nota, né? Nota, esse aqui é verde e representa o Antônio Maceio. Olha, como que é por trás. Bom, gente, cada coisa representa fatos da história de Cuba e enfim, muita coisa, né? Representados pelo Máximo Gomes, temos a nota de 10 pesos cubanos, né? Um dinheiro. Pessoal, o pesos, como ela disse aí, pesos, é bem dizer que quando nós chamamos de real, é bem dizer que quando nós chamamos de euro, é bem dizer que nós chamamos de metical. Não sei se é isso, pessoal, mas parece que é isso. Então, pessoal, você deixa aí nos comentários para eu entender se é bem dizer euro ou real naquele peso. Não sei se é isso, pessoal. Comenta aí. Uma nota já bastante belha, vocês podem ver aqui no ano 2015, mas já está bem, não sei, bem mal tratado pelo tempo. Nota azul, 20 pesos cubanos, olha aqui. De que ano 2016 está bem bastante mal tratado pelo tempo. Eu não sei, pessoal, porque sempre achei a nota de 50 pesos cubanos a mais linda de todas. Primeiramente, pela cor, né? Pelos detalhezinhos que estão bem bonitinhos também. Representado pelo Calixto Garcia. E eu sei que seguramente você está se perguntando o que eu posso comprar com esse dinheiro, com tudo, né? Com 50 pesos, com 20 pesos, com 3... Enfim, gente, calma. Calma, porque agora eu só estou mostrando o dinheiro, tá? Daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes sobre o que a gente pode comprar com o dinheiro, tá bom? Carlos Manuel de Serpede, que representa a nota de 100 pesos cubanos. A nota de 100 é também bem bonita. Outra coisa, pessoal, que há uma diferença que eu vi neste vídeo, é que a cada nota que ela está mostrando tem seu desenho, tem foto diferente das pessoas. Igual no Moçambique, pessoal, notas de Moçambique apenas têm... Tem uma diferença de desenho em algumas, mas a maioria são com o mesmo desenho. E a foto da pessoa, como esse presidente, não sei se foi presidente, não sei se foi quem, o Sien, não sei como se pronuncia, mas a nota do presidente aqui de Moçambique, né? Ela só tem uma cara, que é do nosso presidente, o primeiro nosso presidente apenas, só tem essa imagem. Então, aqui tu vê que cada nota tem sua foto, cada nota tem suas imagens, cada nota tem suas formas, então... Não sei porquê, pessoal, para vocês comentarem e me fazerem entender porquê há esta diferença que eu estou a notar aqui. Tinha uma cor assim, vermelha, assim, vindo, uma cor mais bonitinha que o peço de A3. Vocês podem ver aqui que o peço de A3, ele tem um vermelho, né, um pouquinho mais forte. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual cara. Está vendo? Tem um vermelho mais forte do que o Zen. Já o Zen é um vermelho, assim, mais vindo, assim. Ai, gente, é a última. 500 pesos. Não, gente. Peraí, peraí. Gente, obviamente, o de 500 está mais bonito, né? O de 500 está mais bonito que o 50. É porque eu não... Não, para mim as duas notas estão bem bonitas. Estão, estão, estão. Mas aquela que eu gosto muito é aquela que é de 100, né? Acho isso. A gente já viu que estou sendo aqui, gente. 500 pesos. Mas, enfim, Inácio Gramonti, que está representando a nota de 500 pesos cubanos, cara, é a mais bonita até agora. Sério. É a mais bonita e acho que já mudei de ideia, já. Essa aqui está mais bonita ainda. Ó, tem aquele zelinho aqui que parece o dólar americano, sabe? O dólar americano tem esse zelinho. Todos têm o zelinho. Um zelinho aqui, só que está aqui por dentro. Um trabalhador que trabalha para o governo de 6 horas da manhã, da madrugada, ou 5 e meia da madrugada, ainda não sabemos, né? Começa a trabalhar, tá? Entre o trabalho e o salário. Você tem que acordar, obviamente, mais cedo para pegar o ônibus ou transporte público, né? Que trabalha de 6 horas da manhã até 5 horas, ou 5 e meia, 6 horas da tarde. O dia é tudo, pessoal. Sim, ar-condicionado, com uma caloria insuportável. Um salário mínimo seriam 400 pessoas cubanas, equivalente a desses 6 dólares americanos. E quando a gente vai fazer o cálculo aí, hoje em dia, o dólar está de 4,75, né? Mais ou menos, aproximadamente 90 reais. Olha, gente, hoje em dia o dólar americano está de 4,70. E olha só quanto é o salário mínimo de um trabalhador em Cuba. Deixa eu mostrar aqui para vocês, porque... Espera aí, vocês vão ficar jocados. 75 reais, gente. 75 reais. O salário médio é de 1.067 pesos cubanos. 42 dólares americanos. Igual a 200... 200 se quer? 250 reais. Então, vamos supor que você está ganhando 1.067 pesos cubanos. Aqui na minha mão tem 1.067 pesos cubanos. O equivalente ao que ganha um trabalhador médico, um advogado, um enfermeiro, um farmacêutico. Então, vamos tirar o salário maior para vocês verem como o governo de Cuba realmente está matando o povo. Vamos, primeiramente, falar de comida, viu? De sobrevivência. Uma cesta básica, bem básica, para uma pessoa em um mês com o salário de 1.067 pesos cubanos. Gente, um dado muito curioso que eu quero que vocês tenham em conta. É muito importante que vocês saibam que lá em Cuba, as coisas pesadas, tais como feijão, arroz, açúcar, farinha, todas essas coisas que são pesadas, não é vendido por quilo, que nem aqui no Brasil. Lá, tudo é vendido por livra, que é meio quilo, entendeu? Eu lembro que antes, quando eu morava em Cuba, aparecia um pouquinho mais a carne de porco, hambúrguer, a salsicha, nem o frango. Era um pouquinho mais barato. Hoje, os cubanos, a maioria do povo cubano, está sobrevivendo graças ao picadinho de soya. Só Deus sabe o que tem esse picadinho dentro. E ovos. Vamos ver. Pessoal, será que eu entendi melhor? Ela disse que em Cuba, eles não vendem, por exemplo, arroz ou farinha, essas coisas em quilo. Por que eles não fazem isso? Porque se eles fizessem isso, ia estar a ajudar o povo. Cá em Moçambique, pessoal, acontece assim. Eu não sei. Mas em Moçambique, se vende coisa. Até açúcar em quilo se vende. Mas como em Cuba, se não tem família? Uau, que triste mesmo. Mas comenta se no teu país também tem ou não, para eu poder saber que, na verdade, não é só Moçambique que mede feijão, farinha, açúcar, tudo isso em quilo. Tanto que ela disse que em Cuba, isso é impossível. Não se vende. Se realmente é o caso de dinheiro, bora lá? Uma pessoa, para sobreviver um mês, precisa pelo menos, no mínimo, 5 quilos de arroz. Lá em Cuba são 10 libras de arroz. Como a libra de arroz está de 60 a 70 pessoas cubanas, eu tirei a 60. 10 libras vai dar 600 pesos. 2 quilos de feijão, 4 libras de frijoles, a 60 pesos. A libra vai sair de 240, já tem o dinheiro aqui separado, 100, 240. No mínimo, 2 garrafas de olho, 50 pessoas cada uma, vai sair de 100. Então, cadê o zen? Colocamos para cá. Colocamos. 100 pesos. Separamos, né? Porque assim mesmo faz... Ocupamos, separa. Tem que separar. Uma caixa de ovo com 30 ovos, 7,300 pesos. Mas no caso, como a gente está morando sozinha, eu vou comprar só a metade, 15 ovos, que vai sair por 150 pesos, tá? Primeiro porque eu quiser, mas em conta. E segundo porque não tem mais nada para comprar. E terceiro porque não vai dar o dinheiro. Ó, só tem R$7 aqui, ó. E ainda, não vou nem pela primeira parte das coisas, tá? Uma cebola está saindo por 15, mas no caso, vamos comprar 2, 30 pesos cubanos. Vamos comprar também uma cabezinha de alho. Nada de temperinho, nem nada dessas coisinhas, não. Aqui vai o que vai. É isso, não tem mais nada. Uma cabeça de alho, que vai sair por 10 pesos. E 1 quilo de tomate, no caso 2 libras. A libra sai de 20 a 30 pesos. Eu tirei a 20, tá, pessoal? 2 libras de tomate saindo por 40 pesos. Uma amiga minha me contou que como lá o arroz está um pouquinho caro, um pouquinho difícil de achar. Quando é família de 4, é um pouquinho mais difícil economizar. E o que eles fazem é o seguinte, compram macaxeira, batata doce, que são coisinhas mais baratinhas. Quando eles podem achar, né? Porque não sempre aparece. Compra, né? E isso que faz crescer a comida, tá? Só cozinham um pouquinho de arroz e aí acompanham com qualquer coisinha. E ainda não falei a lista de aceias pessoais que tem aqui. Ó, um desodorante por 100 pesos, um shampoo por 400 pesos, pasta dental por 100, a Colgate, né? A Colgate que a gente usa aqui no Brasil, ela custa mais cara, tá? 500 pesos cubano, mas ninguém é besta de comprar isso. 50 pesos, sabão, 50 pesos e detergente 70. São coisinhas imprescindíveis, tá? Sem contar que você não pode sair, que você não pode comprar roupa, que você não pode fazer nada, meus amigos. Sem pagar as contas de água e luz, se você mora alugado, sem pagar o aluguel. Sem pagar nada disso e ainda sem sair, sem comprar roupa, sem nada. Eu sei que a pergunta de todos vocês é a seguinte. Como fazem pra sobreviver? Mas eu respondo, se virando. Gente, se virando. O cubano tem que vender, sei lá, qualquer coisa pra poder sobreviver. Fazer trabalho sexta. Fazer coisas que eu nem posso falar aqui nas câmaras. Pra poder comprar a comida, pra poder manter filhos, pra poder você bichir, né? Como uma pessoa normal. Não é luxo, a gente não quer luxo. Nós cubanos não estamos acostumados à luz. Somente a gente tá querendo uma vida melhor, né? Com mais condições. Então, nós não saímos do país porque nós somos materialistas. Que é o que muita gente acha que o imigrante é, né? Que nós cubanos somos materialistas. Que somos, queremos luxo. Não, não, gente. Não é isso. A gente só tá querendo uma vida melhor. Só tá querendo ajudar os que estão lá que não podem. Que triste mesmo. Essa cubana tem uma história bem legal ao mesmo tempo. E também triste. Eleição chamada de materialistas. Poxa. É triste, família. Mas, pessoal, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Como posso calcular a moeda que é de Cuba? Eu não sei onde posso achar. Mas, se você saiba disso, para vocês comentarem como se calcula uma moeda de Cuba. Eu quero calcular. Quero ver algumas diferenças de como ela estava a dizer sobre os produtos. Eu não entendi, então, quero poder calcular essas todas as coisas e entender dessa história. Então, eu agradeceria do seu comentário para me explicar como se calcula a moeda de Cuba. Vocês veem que não dá. Não dá pra viver lá. Não dá de jeito nenhum. E quem tem sorte também de ter familiares fora do país que ajudam financeiramente. Enviando dinheiro, tá? Pra eles comprarem as coisinhas que são um pouquinho mais caras. Esse tipo de pessoas é quem tem um pouquinho mais de condições em Cuba. Poderia se dizer, né? E essas pessoas que a nossa amiga acabou por dizer. Quase 100%. Parece que são 40% que tem essas pessoas, essas condições. Tem alguém de fora que manda essas coisas. Então, mas não para aqueles que não têm essas condições. Será que as pessoas vivem de vida extra sempre? Se torna algo cansativo, mano. Poxa, que pobreza mesmo. Eu não vou dizer que aqui em Moçambique estamos bem. Mas comparando essa pobreza que a nossa amiga acabou por dizer. Pessoal, é incomparável mesmo. É incomparável. Pelo menos Moçambique, com o que eu estou vendo. Tá um pouco em cima, sabe? Tá um pouco mesmo em cima. Não tem problema de medicamento. E claro, tem nem às vezes, enquanto. Mas no momento, como ela disse, é sentimental mesmo. Muito. Porque os familiares que estão fora do país ajudam eles para sobreviver, né? Mandando dinheiro, remessas, colocando dinheiro no celular. E eles vendem esse crédito que tem aí no celular. Mas enfim, o mais importante é que, graças a essas pessoas que moram fora do país, muitos cubanos conseguem sobreviver. Parece que em Cuba, pessoal, com o salário mesmo, tu não compras nada. Poxa, mano, que triste isso. Em Moçambique é quase tudo mesmo, família. Mas no Brasil, você até pode comer com R$1,00. Que R$1,00 corresponde a 12 meticais. Poxa, isso é muito legal, mano. Eu gostaria. Eu, bem pessoal, eu quero viver lá. Quero comer. Quero comer de tudo que tem lá. Porque o restaurante de R$1,00, pessoal, é muito topo. Então, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal do Manteigo. Se inscreva, ative o sininho e comente o vídeo que você quer ver. E também não se esqueça de me ajudar com dúvidas nesse vídeo. E de poder me responder nos comentários. Me siga nas redes sociais, que lá a gente tratamos de conteúdo diferente. Estamos sempre, todos os dias, a atualizar com novo conteúdo, como aqui no canal. Muito obrigado. E penso muito em obrigar que continue sempre acompanhando-nos de perto e da sua casa, no tempo que você achar que é melhor. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.